Neste vídeo vamos falar sobre os carros PCD que ainda estão valendo a pena comprar. Apesar de todas as mudanças, será que ainda existe modelo que está compensando comprar ou negociar? A resposta é sim, ainda há bastante alternativa em boas condições nas vendas especiais para PCD. Porém, algumas mudanças devem ser consideradas na hora de você escolher e a gente vai dizer o porquê aqui neste conteúdo. Falaremos sobre tudo isso aqui nesse vídeo para vocês, pessoal. Então aproveita para ficar até o final desse material aqui, porque alguns desses carros pode ser o que você esteja pensando em comprar, pensando em negociar, e a gente vai falar se realmente vale a pena você fazer negócio com algum deles. Beleza? Vamos lá iniciar o conteúdo. Primeiramente, vamos começar por um carro aqui, pessoal, que é muito famoso, muito conhecido no Brasil. Quando foi lançado, tinha uma motorização que não agradava muito, porque o consumo do carro era prejudicado, o desempenho também. Mas quando a Jeep mudou e reestilizou o Renegade, o carro passou a melhorar bastante, porque aí o consumo foi priorizado, desempenho também, a força também, sem contar as atualizações em outros pontos ali envolvendo iluminação, desenho de volante, painel de instrumentos, a famosa reestilização que as marcas fazem no carro, né? Então assim, o Renegade, ele consertou um problema que muita gente aí reclamava, tá? Que era desempenho e consumo. Ao meu ver, hoje, ele com essa motorização 1.3 turbo, ainda continua sendo uma ótima opção. Se a gente olhar no ranking dos SUVs mais vendidos, ele vem caindo posição, né? Ele vem perdendo ali aquele ar de líder. Mas não porque o carro ficou ruim ou alguma coisa nesse sentido, mas é porque a concorrência também se atualizou demais, né? Naquela época a gente não tinha T-Cross, não tinha nova geração de Creta, não tinha Nibus, não tinha Fastback. Então o Renegade liderava mesmo. Agora ele vem descendo um pouco, mas ainda continua entre os SUVs mais vendidos do Brasil, beleza? E quando a gente fala dentro das vendas ali pra PCD, a primeira configuração, que é a T270, é uma das mais recheadas em todas as alternativas de SUVs que tem disponível até o limite de 120 do ICMS, hein? Então assim, é um carro que ainda continua equipado pra quem gosta, pra quem quer um SUV. Essa configuração, inclusive, gente, ela muda tão pouco em relação a Sport, que é uma acima, que nem vale a pena você subir um degrau pra pegar uma configuração que muda tão pouco e aí sair de teto de isenção, pagar mais caro, pagar mais imposto. Vai na T270 mesmo. Se caso você for mais exigente, quiser o Renegade mais completão mesmo, aí você já parte pra longitude logo, porque aí tem IPI, aí tem bônus também e você leva uma configuração muito bem recheada com grandes mudanças, beleza? Mas a de entrada T270 já tá muito boa pra quem faz questão de um carro completinho. Quando a gente fala da faixa de preço dele, o preço público, o preço normal ali, continua na faixa dos R$118, R$119, até os R$120 mil. E com as reduções, ele fica ali na faixa dos R$102, R$103 mil. Ainda está dentro de teto, ainda conta com esse abatimento, mais incentivo da marca, ok? E acaba sendo a primeira alternativa dessa lista. Se você tá preocupado com aquela questão dele sair de linha, isso aconteceu lá no mercado norte-americano, que é bem diferente aqui do Brasil. Inclusive, aqui pro nosso mercado, o Grupo Stellan está pensando em até atualizar o Renegade ou deixar ele convivendo com o Jeep Avenge. A gente tem vídeo aqui no canal falando sobre isso, depois você dá uma olhada lá se isso estiver te preocupando, ok? Renegade aí, pra mim, continua sendo uma boa opção. Vamos falar do próximo, que também tem ali uma estratégia parecida com o que a Jeep fez no Renegade. Porque o Fastback, ele não tinha versão pra PCD. E aí a Fiat foi lá, criou o T200, que também vem muito bem recheado desde a configuração inicial, pra ficar até o limite do R$120. E ele continua disponível? Sim. É um carro que, inclusive, muitas pessoas estão olhando, estão interessadas aí, porque vem bem equipado também, galera. A faixa de preço dele fica lá, beirando R$120, R$119. E com as reduções, é um preço semelhante ao do Renegade. Na faixa dos R$103.000. Claro que o carro tem outras características, mas quando a gente fala de itens e equipamentos, eles são muito parecidos. Roda de liga leve, faróis em LED, multimídia, o apoio a braço central fixo com porta-objeto, setas no retrovisor também. Então, assim, vem bastante coisa que concorrente, aí dependendo, até mais caro, não tem. Então, continua sendo uma boa opção hoje? Tranquilamente. Se você quiser subir um degrau, a Aldace Turbo, ela começa a sair da faixa de limite do SMS, e é quase o mesmo raciocínio para o Renegade Sport. Muda pouca coisa, tá? Você vai ter, inclusive, até mudança estética no carro, que você vai ter que pagar por isso. Se você quiser o Fastback completasso, já vai para o Impetus logo, que aí ele vem quase todos os opcionais, muito parecido com a Topo de linha Limited Edition. A diferença mais dela é que muda a motorização, mas o Impetus, assim, já tá show de bola, porque ele vem todos os itens opcionais, mais o que vem na Aldace. Aí sim você tá pagando por coisas funcionais, você não tá pagando só por estética, não. Beleza? Então, o T200 é a primeira opção, que eu iria tranquilamente, e se eu quisesse pular um degrau, eu deixaria a Aldace de lado, e já iria para Impetus, para poder levar ele bem recheado. Beleza, gente? Fastback continua sendo uma opção, ao meu ver, assim, normal e boa ainda para o público PCD. Tá ok? Agora, vamos falar de um trio aqui, né? Porque eles pertencem ao mesmo segmento, só que eles têm uma certa diferença de um para o outro, principalmente quando a gente fala da condição para o público PCD. porque, veja só, esses três carros, eles não entravam nas vendas especiais, né? Um, inclusive, é lançamento, que é o Volkswagen Nivus, o Renault Cardian e o Fiat Pulse. Os três aí, mini SUVs hoje, disponíveis no mercado. Só que, veja só, galera, o Nivus, ele tem uma semelhança com o Comfortline, porque a Volkswagen fez esse Nivus Sense. Perdeu algumas coisas em relação ao Comfortline? Perdeu. O carro, por exemplo, não tem apoia-braço central com porta-objetos fixo? Não tem carregador de celular por indução também? Então, você vê que ele tem algumas coisinhas a menos. Só que, veja só, se a gente olhar o que ele tem igual a Comfortline, é bastante coisa. Painel de instrumento digital, o volante já era o novo padrão, roda de liga leve, setra no retrovisor, iluminação em LED também. A multimídia, ele acaba perdendo a Volkswagen Play e vai lá para a Composition Touch, que você tem que ligar a conexão, inclusive, até no cabo, não tem conexão sem fio. É um pouco mais simples. Só que, veja só, todo o restante é muito parecido com a Comfortline. Então, é uma configuração equipada? É, apesar de perder algumas coisas. Só que eu acho que o maior problema, assim, do Nibus em relação aos concorrentes não é nem essa questão de itens e equipamentos, mas sim a faixa de preço. Porque ele sai lá da faixa dos 120 e ele cai ali para 101 mil. Não é uma redução pequena, mas ele fica beirando os 100 mil reais, certo? Quando a gente olha para os concorrentes dele, já muda um pouco. Porque o Cardean, ele custa um pouco menos. Então, consequentemente, o preço final dele também é um pouco menor. Tem a opção de motor turbo igual o Nibus, tem multimídia também. Perde algumas coisas? Perde. Perde o apoia-braço central, perde o carregador de celular sem fio, perde o freio de estacionamento eletrônico, mas não é peladinho, assim, igual tem outros modelos. Então, acaba sendo uma opção? Acaba. Só que, aonde que ele pode ter um pouquinho mais de vantagem? Na faixa de preço. Porque ele sai da média ali dos 113 mil e cai para 92, a primeira configuração dele, que é a Evolution. Então, já é um pouco mais de redução em relação ao Nibus. A grande questão é que o Nibus está bem consolidado nas vendas. Está lá em boas posições, vendendo bem, a galera já conhece. Volkswagen é uma marca que tem uma assistência muito grande, né? Enquanto o Cardian é uma novidade. Ele chegou aí e vai fazer quatro meses. Então, ele tem muito tempo pela frente para mostrar o seu real desempenho e a gente saber se é um carro que vai fazer sucesso, né? Então, assim, apesar de ser uma configuração e uma opção disponível, eu acho que as pessoas ainda estão esperando um pouco para ver como que vai ser a vida dele daqui para frente. Para aí, sim, você tomar uma decisão melhor. Ok? Mas ele acaba ficando disponível também. Entre o Nibus e o Cardian, eu acho que eu ainda iria no Nibus, mesmo pagando um pouco mais caro, por conta de entender o que o Cardian ainda pode entregar daqui para frente. Agora, veja só, o Pulse já muda bastante, né? Porque o Pulse, assim, ele é o que tem o menor preço desses três, mas ele vem uma lista, assim, muito legal de itens e equipamentos. Vem o apoia-braço central fixo, vem carregador de celular por indução, vem roda de liga leve também, vem multimídia também, volante multifuncional. Tem painel de instrumentos digital igual ao Nibus? Não, não tem, mas ele é muito bem recheado, tá? É praticamente uma configuração Drive e CVT com itens e equipamentos adicionais. Até detalhes estéticos ele acaba mudando aí. A questão é que ele sai de 118, mais ou menos, e cai lá para a faixa dos 91. Então, ele é o que tem o menor preço desses três. Só que tem o detalhe dele não ter o motor turbo, né? Você vai ter que ficar com 1.3 da Fiat, igual a equipa Argo, igual a equipa Cronos ali. Então, se você gosta da motorização turbo, saiba que esse Pulse não vai ter. Conselho que eu te dou, faz o test drive em ambos aí para você sentir o carro, né? Você que gosta de mais esportividade, de acelerar ali, de sentir ali uma pegada mais esportiva no carro, pode ser que você perceba isso andando no Pulse e andando, por exemplo, no Nivus ou no Cardiã. Tá certo, pessoal? Mas são as três opções de Mini SUVs que eu acho que vale a pena. Eu acho que vale, tá? Mas entre esses três, você tem que aí pensar bastante qual que vai ser a melhor opção por conta dessas diferenças que eles têm entre si. tá certo? Agora vamos falar de outro segmento e a gente já volta para os SUVs. Aqui, pessoal, apesar da gente ter aí esses modelos ainda disponíveis, né? Tem carro que ganhou mudança e assim, já está meio que na linha 2025. O Sentra Advance, por exemplo, ele continua naquela condição bem legal para o público PCD, só que ele já está reestilizado como modelo 2025. E é uma configuração recheadaça, né? O Sentra a gente já está subindo um degrau aqui no segmento, já está falando de seda médio, um carro ali com um acabamento bem mais sofisticado, bem mais completo por dentro, por fora, também muda totalmente, né? Já é para outro tipo ali de público e de pessoas que gostam de carros nesse estilo aí. Só que o preço continua chamando a atenção, porque a configuração Advance, que já é bem recheada, ela tem o preço público, normal, de quase 160 mil reais, 156. Mas na condição para PCD, ele vai para uma redução que fica liberando o 120, 119.990. É ainda uma redução bem alta para quem gosta de carro nesse segmento aí. Galera, ao ponto de muita gente estar pensando aí, por exemplo, num City, num Virtus, começar a olhar para o Sentra, mesmo que seja um degrau acima, por conta do quê? Por conta desse desconto, por conta desse abatimento, tá? Então, é um carro que eu acho que com certeza entra na lista no momento, principalmente por conta dessa redução, tá? E ficou mais completo, né? Ficou mais equipado nessa reestilização 2025, mudou coisa no visual também, apesar de ser pouco, mas o carro, ele melhorou. Beleza? É mais uma opção. O Versa, na configuração Sense, ainda continua lá, legal também, é bem equipadinho, vem menos itens, vem, mas ele também é de uma categoria a menos, porém, gente, tá disponível ainda nas condições da Nissan para PCD normalmente, de 110 caindo lá para a faixa dos 85. É um dos maiores descontos, tá? Para carros mais equipadinhos, disponíveis na lista para PCD. Então, veja só, Centra e Versa no segmento de sedãs, para mim, continua fazendo parte normalmente da lista aí dos modelos que vale a pena para PCD. Vale a gente acrescentar também uma coisa, pessoal, importante, as pessoas que gostam dos modelos de categorias hatch, principalmente hatch compacto ali, ainda conseguem optar pelas configurações topo de linha dentro de limite de teto até 120 de isenção aí. É o caso, por exemplo, do 208 da Peugeot que vai até a configuração grife, para quem quer um carro mais recheado, gosta dessa categoria menorzinha, mais econômico, mais fácil até de dirigir, de manobrar aí, até a grife está disponível do 208. O Onix vai até a Premier, então, quem gosta, quem faz questão do hatch bem recheado, bem completo, também continua a Onix disponível normal. normal e o Argo que vai até a configuração tracking, que é aquela configuração aventureira, hoje entra como a topo de linha. Para você saber que até a topo de linha você consegue encaixar dentro de teto normalmente. Você não precisa ali abrir mão de SMS, abrir mão de PVA, dependendo de onde você mora, para poder pegar essas versões. Valeu? A gente sabe que o Tiggo 5X Sport não deu para quem quis, era a mais completassa de todas. Nossa, vinha itens ali que sequer tinha em concorrente de categoria topo de linha e aí ela está suspensa ainda. A Cherry não disse quando que vai voltar a produzir ela nas vendas especiais, assim como o Tiggo 7 também. Então, por enquanto, nenhuma novidade a respeito. Mas você pode ainda olhar para outras configurações de SUVs que também estão muito bem descontadas. Essa daqui por sinal, eu acho que também compensa muito por ser configuração topo de linha, por ser muito bem equipada também e a diferença de preço para concorrente dele em versão básica não é muito alta. O Duster Iconic Plus 1.6 CVT é a topo de linha do carro antes da 1.3 Turbo. Então, vem muita coisa, galera. O carro ficou recheadão até para tentar fazer um pouco do papel do Captor. Ele ganhou muita coisa que não tinha antes. Ar digital, apoia-braço central fixo com revestimento também, a multimídia, câmera 360 graus. Não tem painel digital, mas muitas outras coisas que ele não tinha ele passou a ganhar. Fora também, ganhou aquela reestilização, ficou num visual até um pouco mais esportivo, um pouco mais moderno. O que a galera não gostou foi da faixa de preço no preço público. 144 mil é essa versão aí, certo? Mas quando a gente vai para a venda PCD, ela é reduzida para a faixa dos 114. Tem concorrente dele aí sendo vendido a mais ou menos 105, 106 mil em versão de entrada, em versão mais peladinha. Então, olha só, não precisa subir tanto assim para ir para o Duster topo de linha. Por isso que para mim ele entra nessa lista aí dos modelos que ainda vale a pena comprar, principalmente quem é de um estado onde consegue pedir isenção do IPVA inteira para carros desse preço aqui, ok? Então, é uma boa pedida você ficar dois anos só com ele por causa do IPI, ok? E ainda ter isenção total do IPVA. Esses carros acima de teto, eles entram muito bem na lista aí de escolhas para quem pode fazer isso. Por isso que é uma opção que ainda continua muito boa. Beleza? Então, gente, essa lista aqui, por enquanto, são os modelos que ainda continuam valendo a pena para o público PCD comprar. Se você tiver com dúvida, deixa aqui nos comentários e a gente traz mais materiais aí para vocês em breve. Um abraço! Tchau! Tchau!